Quer ficar rico no GTA? Pedro Mods é a sua solução. Link na descrição. Deixa eu ver... Reparar... Se liga, né? No leãozinho que eu coloquei. Nossa, mano. Polícia pira, fi. Ah, moleque. Tá bonito ou não tá? Fala aí, galera. Aqui é o Fabinho e estamos iniciando mais um vídeo com o canal Crazy Gamer. Aqui, meninas, rapaziada. Dessa vez, então, aqui no MTA. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí. E dessa vez aqui, então, com o canal NemeXZ. Fala aí, Neme, beleza? E aí, mano? Beleza? Ô, mano. Rapaz do céu, você viu uma mega atualização aqui na praia do BVS, ô, Neme? Aham, olha a piscinona aqui, mano. Caraca, mano. Ô, você viu? Tem um negócio de sono lá em cima, ó. Ah, moleque. Ficou muito... Meu Deus do céu, o tubarão aqui dentro. Sai daí, Neme. Ô, ô, ô. Ai, ai. Ai, ai, eu vou morrer. O tubarão aqui, rapaz. Nossa senhora, ele tá voando. Eu mori. Eu mori. Mori pro tubarão, Fabinho. Ele te matou. O tubarão mata mesmo. Aham. O tubarão mata, Fabinho. Ai, me matou. Caraca, velho. Eu falei. O tubarão mata. Caraca, que top, mano. Que insano, Neme. Não, eu curti, velho. Na moral, velho, tubarão no fogo, galera. Que louco. Muito chave, velho. Tá, ô, Neme, peraí que eu tenho que pegar um personagem aqui, ó. Deixa eu escolher um personagem. Tem vários personagens, ó. Então deixa eu ver qual personagem tem legal aqui, Neme. Tem o Fabinho da Horent. Olha, ó. Sou o Fabinho da Crazy, que é diferente esse esquema, né? Só falta a Horent no caso, né? Mas tudo bem. O que mais tem aqui? Funkeiro. Oxe, só tem skin de funkeiro aqui, mano. Ah, tem mais pra baixo, Fabinho. Tem mais uns bem top lá. Patrão? Não, isso aqui não é patrão. Olha só a barba do cara. Isso aqui não tem nada a ver. GTA. Olha no GTA ali. GTA tem umas massa? GTA tem. Nossa, olha o maromba aqui, filho. GTA 6, velho. GTA 5, 6. Tá, daí é um gordinho. É um gordinho com boné top, ó. Ficou massa, hein? Na moral, curti esse personagem, velho. É o bonézão ali, Los Santos. Aham. Bem legal, né? Será que ele tem algum nome ou será que não é do próprio GTA? Acho que é modificado, né? É modificado, porque no GTA não tem. É, porque olha só os tênis da Nike. Olha o cara tudo no estilo ali, ó. Tá vendo? É, mano. Tá, cadê você? Eu tô... Prefeitura? Sei lá no que eu tô, cara. Prefeitura? Vamos... Vamos pra onde? Não sei. Você falou que saiu um carro novo na atualização? Saiu. Saiu uns caros massa aqui. Deixa eu ver aqui. Não, eu tô na delegacia, Neyme. Na frente da delegacia. É, você tá ligado no que é, né? Aham. Então, tô aqui. Aham, pera aí, cara. Deixa eu olhar qual carro que saiu aqui. Você falou que tem um novo carro com paredão de som aí. Qual que é? Tem... É o Gol. Gol G5. Ou G6, se não me engano. G6? É, vê aí. Tem um... Eu sei que tem um. Esse daqui eu já mostrei no canal, mas ele não é paredão não, Neyme. Não é? Não. Cara, tem um Gol com paredão aqui. Que sai, tipo, ele abre o tampão e sai. Ou eles tiraram. Ou será que é esse daqui? Pera aí, pode ser esse. Calma aí. Deixa eu apertar aqui. Será que é... Eu sei... Eu sei... Eu sei que tinha um, Fabinho, mas eu não sei se tiraram, mano. Ô, colocaram neon? Neon? Tem neon nos carros agora. Tô de bola. Já tô indo lá. Caraca, velho. Antes não tinha neon, né? Não, antes não. Pelo que eu lembro, não tinha, cara. Pera aí, mas... Deve ter alguma coisa pra tirar esse som aqui. Deixa eu olhar. Deixa eu tentar as outras teclas aqui, Neyme. Porque esse som não é assim deitado. Você não lembra como é que faz pra... Pra arrumar? Não me lembro, mano. Não me lembro como é que levanta. Ô, louco, olha. Ele não é deitado assim, ó. Ele... Ele levanta. Tá, mas ele só tá aberto aqui atrás, ó. Fazendo mesmo. Ele não tá levantando o som. É, estranho, velho. Calma aí, deixa eu ver. Oita, pega! Ó, tem um... Gol G4 aqui, ó. Será que é o G4? Tenta pegar ele. Olha, ó. Eita, tá me sumindo os caras, velho. Tenta colocar aqui. Deve ser por causa da área verde, cara. Tenta ir mais pra frente aqui. Aí, ó. É, veio esse Gol G4 novo aqui, Fabinho. Também. Não, mano. Esse daqui veio novo. Acho que já tinha, Neymi. Não, esse daqui não, ó. Eles trocaram pra esse daqui? Trocaram? Eu me lembro bem. Cara, mas tá muito top esse daí, Neymi. Esse daqui tá na fixa. Olha só o modelo. Olha que da hora. Tenta abrir o som dele aí. Ó. Nossa. Peraí, deixa eu dar um barra FPS. Barra FPS. Mano, vem aqui ver. Se liga nos tornados aqui no negócio, Neymi. Caraca, mano. Que sonzera, moleque. Aí sim é de tremer o porta-malas. Não, na moral. Esse daí ficou show. Você viu que ele veio com a rodinha original, velho. De fábrica. Olha que top, mano. É o Gol Rally esse daqui? Como assim Gol Rally? Com essas rodas? Puxa. Olha, ó. Quatro na frente aqui. Quatro o quê? Tá muito massa, velho. Quatro farol ali, ó. Ah, ele veio o de milha, né? O de neblina. O de neblina, o de milha. O de milha. E o de neblina. Neymi. Eita. Assim casgou tudo. Mas tem bastante coisa nova aqui. Uh, é verdade. O G4 é novo. Olha aqui, ó. Tá escrito aqui novo. Aham. Tá novo, né? Que carro que é esse? Tem a caminhonete. Monza. Esse Monza é top, filho. Nossa, mano. Caramba. Que Monza top. Olha as rodonas. Você ia gastando a roda do Monza, filho. Que top, velho. Olha lá, ó. Canal parceiro. Ah, dei valor, hein, Neymi. Olha lá, tá vendo lá? Canal parceiro. O Crazy Gamer apareceu lá no chat. Caraca. Ó, veio essa surf aqui também, Fabinho, ó. Essa surf? Deixa eu olhar ela. Aham. Ó, um cara achou a gente já aqui, Neymi. Novinha, novinha. Não, ele foi vazio. Foi embora. Não, acho que eu já tinha visto a surf, mas o Monza e o Ghost 4 eu não tinha visto ainda não. É. Ó, tá furtando o meu Monza aqui, ó. Tem a Hilux. Chama a polícia aqui, Neymi. Chama a polícia, rapaz. Eita, eita. Furtar o meu Monza. Pega a pistola. Cadê a pistola? Não, rapaz. Eita, roubou, mano. Furtou um negócio aqui, Neymi. Ó, só ficou a luz dele aqui, ó. Tá legal que a luz dele ficou, né? Oxe, o Neon. O Neon ficou no chão, velho. Oxe, arrancaram os Neon do carro. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha, olha, olha a Hilux nova aqui, Fabinho. Nossa senhora, que lindeza, velho. Ó, rebaixadona. Olha o somzinho. Sim, mano, vem assim. Tem que ver dentro dela que top, mano. Não, na moral. Ó, só que tá bugada a roda da frente que tem que arrumar. Tá bugada? Tá bugada a roda da frente. Tenta arrumar ela. Ah, é. Você tem que entrar dentro dela e fazer o manuseio flags, tá ligado? Aham, calma aí. Entra lá e faz lá. Porque olha aqui, ó. Tá pra fora do paralama dela aqui. Ô, mas é bonita, hein? Brancona. Ficou linda demais, cara. São... São Paulo a placa, cara. Da onde que é? Ribeirão Preto o negócio? É. É, Ribeirão Preto. Pancadão máximo. Aí você arruma a roda, né? Aham. Deixa eu tirar uma foto do seu carro aí, Neymi. Quer tirar uma foto dela pra você guardar de lembrança? Vou, vou sim, mano. Espera aí, deixa eu me lembrar qual. Será que deu fora aqui, ó? Eu acho que é F11. Exato. F11 que é o... F11. Então, pra mim é F11. Pra você eu não sei. Pra mim é F11 também. É que F11 é meu programinha de gravação, tá ligado? Aham, eu uso o Action, é mesmo? F11. Ele vem em dois subzinhos da Pioneer ali em cima, ó. Caraca, mano. Olha, olha o que que veio novo. O quê? Ó. O que que é isso? Um Camaro? Camaro na fixa. Ô, louco, cara. Só que isso aqui é o ZL1. Ia ser mais se eles colocassem o SS, mano. Ah, o SS é muito massa, mano. O SS é aquele que é importado pro Brasil, né? Aham. É sim. Aquilo lá é da hora. Uh, mas é muito caro, velho. Deixa eu ver. Tem muito caro novo, velho. O Saveiro, o Surf, a gente já mostrou. Não, mas eu me apaixonei nessa Hilux. Eu tenho que pegar uma pra mim. A Hilux é muito... Olha, olha, olha esse daqui. Se liga, velho. Olha o interior. Esse daqui é massa de baixada. Que carro que é esse daí? É um... Eita, qual que é? Deixa eu ver aqui. Fugiu o nome. Eu sei o nome, só que agora eu não lembro. Zonata, não. Como que é? Sonata. É um... Sonata. Ah, aquele autobão de mente, rapaz. Lembrei. Sonata. Sonata, mano. Ô, você quer andar de melhota? Eu não. Ô, peraí. O que que eu fiz aqui? Eu tô abrindo o painel de ban aqui dos caras. Não quero banir ninguém, não, senhor. Cadê? Ah, eu tenho que apertar F11. Aí, agora. Barra FPS pra voltar ao normal. Aham. Tá bonito minha Hilux, cara? Vou pintar ela de outra cor. Tá muito. Deixa eu pintar ela de outra cor. É? Vamos lá, aquele rolê é chave, ô, Neme. Partiu? Vamos, vamos. Vamos lá. Eu quero pretona, velho. O Hilux preto é muito da hora, velho. Nossa senhora, velho. Cadê a luz dela? Ó a gangue, velho. Não tem luz? Tem. Aperta F5. F5 e liga a luz ali, ó. On. Apera farol. Tá ligando, não. Ah, bugou. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Reparar. Se liga, né? No leãozinho que eu coloquei. Nossa, mano. Polícia pira, filho. Ah, moleque. Tá bonito ou não tá? Tá, velho. Tá muito massa. Ó. Abriu pra eu. Ixi, esse que abre ao contrário, Neme. Tá bugado. O que que o Marcos tá fazendo aqui? Ô, rapaz, que tá voando? Ô, 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 ô. O que que o cara tá voando aqui, ó? É a zelera, é? Ó. Como assim, velho? É o cara voando com uma arma na mão. Ó, desapareceu. Foi raptado pelos alienígenas. Na moral, eu não entendi o que aconteceu agora ali, não. O cara tava voando com uma arma na mão, Neme. É, eu também não vi. Eu não entendi, cara. Física pra quê, né, mano? Mas vambora. Tem que passar de lá. Tá muito rebaixado esse daí, Neme. É, velho. Ó, opa. Eita. Eita. Passou. Cuida pra não quebrar os LED, né? Vai trancar os LED ali, não. O Xenon? O Xenon não, né? Já tô pensando em Xenon aqui. É os Neon. E o LED, cara. Nossa. Pra pensar em LED, cara, tem que tá com esse pensamento ferrado, hein. É, mano. Tô... Vamos pra que lado, Fabinho? Carro com Xenon, hein, velho. Ó, se liga. Carro não, mas é a camonete esse daqui, né, mano. Mas lógico, é um carro do mesmo jeito do outro, mas... Sim. Hilux aqui então, 4x4 potência, hein? Combate... Ow, 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 oh, ô, barbeiro. Foi mal, foi mal, foi mal. Comprou carteira? Dano no... Ó, aparece o dano do veículo agora, Neme. Aparece? Ó lá, o dano 98%, lá embaixo do velocímetro. Aham, aparece agora, velho. Caraca, que maneiro. Vamos parar aqui no posto? Vamos parar no posto aqui pra finalizar. Vamos aqui, ó. Chegar aqui, vamos estacionar? Ó, vamos lá. Deixa eu colocar um som aqui, Neme. Deixa eu ver se tem som no camonete. Peraí. Deixa eu liberar o áudio dela aqui, ó. Áudio. Ó Siga a nossa alzeira, hein, Neme Cê é luz, pô, mano Escutou só? Vamos colocar mais uma vez aqui, ó Caraca Da hora, hein? Curtiu, curtiu? Curti, mano Ó o cara dando tiro, mano Não, qual a intensidade disso? Foge, Neme Foge Eita, me atropelou, Fabinho Os caras dando tiro, mas São uns retardados mesmo Que isso, desnecessário, mano Atira, não Para Para Imagina, né, cara É a gangue aí, ó Gangue do servidor Atira, não, fi Ô, meu Deus do céu Vou lá salvar tu Vou lá salvar tu, Fabinho Não, tem que achar tu agora Os caras aqui querendo me matar, velho Esse sim, não Não, os caras não me mataram Porque me conheceram Os donos iam me matar Só porque eu liberei meu chat Apareceu o youtuber lá, ó Ah, é Ah, deixa eu falar aqui Tô gravando, mano Aí, ó E aí Rolê Ai, 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 ai Aí, beleza Partiu, os caras querem dar rolê Ó, a máfia querendo dar rolê comigo Salve pro Otávio É Salve, mano É nóis, ó Crazy, você tá onde? Eu tô aqui com os caras aqui, velho Ó, os caras me reconheceram, filho Que sorte, hein, Neime Você viu qual é bom ser conhecido? Se não, agora o cara já tá morto, Neime É Tá morto agora? Eu quase É, ainda bem que eu tô andando contigo, né Eu não fui muito também Teve sorte, ó Só vamos subir aqui, ó Deixar aqui, ó Bora lá Vai cair, rapaz Aí, subi aqui Eita, meu, não sobe, ó Salve aí pro Magralinho Salve, mano É nóis que voa, moleque Tamo junto aí, ó Brigadão por se inscrever aí no canal Ó, quase sem cair, Neime Ah, é, mano Quase Topo Eita Rampou aqui Ux, amassou aqui o para-choque Amassou? Bom, é isso aí, Neime Tamo junto, cara Brigadão, então Por participar de mais um vídeo Dessa vez, então Foi um vídeo aí De carros com o Xenon, né, cara Xenon, não É Neon Xenon, Neon Sei lá Xenon é o negócio da luz do carro A gente tá confundindo Neon é a luz do lado Não é não Eita Tem esse rapaziada, Neime Quer mandar um abraço aí pra galera? Quer mandar um salve aí Pesado de se inscrever no canal aí, ó Deixa seu like Pra tá ajudando aí a série Então é nóis Ah, moleque É nóis, rapaziada Então é isso aí Muito obrigado que a gente assistiu Esse vídeo até aqui E é isso aí Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto E mandar um salve aí Pro maluco das quebradas Que pediu aí agora É nóis, mano Fui Tchau 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 Tchau